A Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Timóteo, no Vale do Aço, realizou uma operação conjunta com policiais do Pará, dando cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paraense. O alvo é suspeito de aplicar golpes em mais de 100 vítimas em um esquema fraudulento de vendas de casas populares. Que história é essa? Miguel Brás, ao vivo. Saulo, o homem de 56 anos foi preso na manhã desta terça-feira na cidade de Timóteo. De acordo com a Polícia Civil, além dele, outras pessoas suspeitas de estarem envolvidas num esquema fraudulento foram presas em outros estados. De acordo com as investigações, as vítimas eram abordadas dentro de igrejas evangélicas. Ainda de acordo com as investigações, foram mais de 100 pessoas que caíram num esquema fraudulento sobre a venda de casas populares. Portanto, os trabalhos da polícia ainda continuam a fim de identificar outros envolvidos e, claro, supostas vítimas. Eu volto com você, Saulo. Saulo.